Hoje quero cantar só coisas belas Nem ilusões, nem quimeras Eu quero cantar a pura verdade A realidade no meu coração Porque havia tempos que o vento era tão gelado E tu assopraste no meu coração palavras quentes Porque havia tempos que o sol não brilhava E tu me iluminaste com o brilho da tua mão Porque havia tempos que as estrelas se esconderam E tu me guiaste no caminho da salvação Agradeço a ti por que me protegeste Agradeço a ti por que me guiaste E por que gravaste o meu nome nas tuas mãos Eu penso agora e louvo a ti Meu Deus Porque havia tempos que o vento era tão gelado E tu assopraste no meu coração palavras quentes Porque havia tempos que o sol não brilhava E tu me iluminaste com o brilho da tua mão Porque havia tempos que as estrelas se esconderam E tu me guiaste no caminho da salvação E tu me guiaste no caminho da salvação E tu me guiaste no caminho da salvação E tu me guiaste no caminho da salvação